E agora temos a honra de receber aqui os artistas plásticos, grafiteiros, os gêmeos, os irmãos Otávio e Gustavo Andolfo. E aí, galera? Muito bem. Legal? Prazer estar aqui. Muito ótimo. Ótimo. Que fantástico. Eu não mostrei para vocês, mas no meu telefone eu tenho uma foto que eu fiz lá em Lisboa. Nossa, mesmo. Naquele prédio fantástico. E que ainda está lá, né? E a gente passou numa van daquelas indo fazer o Rock in Rio Lisboa. E aí, pá, passamos naquela avenida, aquele com a coroa, né? É, bem localizada a linha. A gente fez junto com o Blue, que é um artista italiano. É? É. Que bacana lá. É, isso é mesmo. A gente fez junto com o Blue. E eu passei justamente nessa avenida e falei, olha lá, os gêmeos e tal. E aí, pá, pá, fotografei e tal. É, eles preservaram, eles estão tentando manter agora esse trabalho lá. E essa coisa do grafite, assim como, ela tem uma coisa, tem um gesto político, assim. Tem uma coisa que... Sempre teve, né? Sempre teve. Sim, o simples ato de você ir para a rua e usar a rua como um suporte. Já é uma coisa que rompe com... Já. E essa coisa de você se apropriar do espaço público, né? Sim. Que é nosso. Sem dúvida. Né? É, usar a cidade, né? Não deixar ela te usar. E interessante, assim, esse reconhecimento fantástico que veio, veio aos poucos. A gente estava até conversando aqui fora agora há pouco, da carreira, uma longa carreira de vocês, que veio se fazendo devagar e agora vocês estão prestes a ir para os Estados Unidos, fazer uma série de trabalhos lá. É, a gente fica com o pé aqui e o pé lá, né? Aí divide bem, assim, o ano. Graças a Deus a gente pode selecionar mais os projetos que a gente tem, os convites que a gente vem recebendo. Mas a gente vem viajando desde 1999, assim. É. Devendo trabalho para fora. Quando você tem um convite, por exemplo, aqui, que você coloca uma coisa, tem um político que é o Stirling, a ideia do que vai ser feito, você tem uma... você conversa a respeito disso? Isso é planejado anteriormente com quem te convida? Ou você vai no lugar, você olha o edifício? O que é que... qual é o link, assim? O que é que inspira? Eu acho que quando é feito... quando é só a gente, é mais fácil. Não precisa combinar tanto. A gente já sabe, né? Mas nesse caso, como foi um trabalho feito com o Blue, esse é nosso amigo. É. Então a gente teve que sentar e combinar, bolar as ideias juntos, assim. Mas o improviso sempre aparece, assim. Sempre de última hora, tanto que a lance da coroa que ele usou, a arquitetura do prédio para poder terminar com uma forma de coroa. Foi muito legal. Tem sempre esse lado do improviso, sempre acontece de você improvisar mesmo. Você aproveitar o lugar, que é o suporte mesmo, né? A maioria das vezes, quando você sai para pintar assim, você nunca sabe aonde você vai pintar, né? Quando você sai com intenções de fazer intervenções na cidade, você nunca sabe exatamente o lugar que você vai pintar. E a gente também estuda muito, então a gente vive desenhando, vive com o caderninho embaixo do braço desenhando, assim, sabe? Esse repertório de figuras. A gente vai juntando, isso é justamente isso. A gente vai juntando toda essa bagagem e às vezes a gente acha um lugar que é bacana de colocar alguma coisa que a gente já tinha desenhado antes. Parece que ele te chama às vezes, sabe? Parece que você está meio que um diário, assim, sabe? A gente vai acumulando tudo isso. Tem uma coisa de intervenção até de comentar da realidade, de ser uma coisa incisiva, até política. Tem, muito. Tem uma, assim, contestadora também. Mas tem uma coisa doida de um universo que vocês criaram. Lúdico, totalmente lúdico. Personagens e um... Até tem um reino, como é que chama? Eu acho que é um ciclo, né? Na verdade, assim, quando a gente começou a intervir na cidade, na rua, a gente queria de alguma forma fugir disso. Fugir daqui. Desse caos que é São Paulo, essa cidade maluca, assim. Tentar pegar o que tinha de bom nela e transformar. E por exemplo, a gente acabou criando esse universo que a gente acredita nele. E é o que a gente desenha. O mundo de tritesco, né? É, tritesco. Esse universo que a gente sempre desenhou, desde anos, assim. Isso é bom porque, na verdade, contribui pra gente. A gente também escapa. Você está diante de um viaduto, de uma coisa... Trânsito ali parado, né? De repente, você é transportado pra um outro lugar. Mas esse foi o papel. Acho que a nossa missão é essa, aqui. É dividir isso com as pessoas. É abrir janelinhas, né? Não adianta você guardar pra você. Não adianta você escrever uma letra de música, ou você montar um... Ah, sem dúvida. E guardar pra você, ou você tocar só pra você. Acho que você tem que dividir isso, assim. A gente tem imagens de um trabalho de vocês em Boston. Uma última viagem. Na verdade, essa foi o que vocês fizeram, né? É bem recente isso. É recente, né? O trabalho de Boston é bem recente. E essa coisa da escala, ela foi ficando cada vez maior a escala da intervenção. É que pra gente, por exemplo, o fato, tá certo que de fazer um trabalho como esse de Boston, uma escala gigantesca dessa... Essa foi exposição no Museu de Bólogos. Essa exposição mesmo. A gente fez o mural e fez a exposição no ICA. E é interessante que você sai da rua e volta pra um ambiente onde você vai expor, com status de arte. É, na verdade, a gente divide bem, né? Pra gente, assim, o lance do grafite é muito particular. Às vezes as pessoas não entendem. acham que, tipo, você tá tirando o grafite da rua e colocando uma galerial no museu. E pra gente, isso não tem nada a ver. São duas coisas diferentes. O grafite é um universo muito particular da rua, que acontece na rua, que tá ali envolvendo outras pessoas. Esses trabalhos foram feitos para o museu, para a parede. Aquele do museu tem todo um contexto de exposição completamente diferente do que você faz na rua. É que o universo da rua faz ser o grafite o que ele é, não é só a pintura em si. Toda a atmosfera em volta do que pode acontecer, o que não pode acontecer, tudo isso faz o grafite ter essa força. Assim como um convite pra você colocar uma exposição numa sala, te faz pensar de outra maneira. Também é um desafio, né? Mas é que nem o lance da escala que você falou, pra gente sempre foi um desafio fazer isso. Pintar a lateral de prédio, pintar um personagem desse tamanho, né? Pintar o gigante. Você pegar uma parede, uma estrutura desse formato, que tem um formato redondo em cima. Que aqui você tem que se, a gente tava comentando essa coisa de se planejar, né? Porque quando você trabalha numa escala desse tamanho, você tem que ter uma noção muito clara de onde você tá. Sabe que a gente aprendeu a enxergar diferente? A gente, quando vê um prédio de, sei lá, de 30 andares ou então desse tamanho, a gente enxerga isso pequeno. Sim, sim. Você mesmo diminui ele na escala. Como se estivesse desenhando num papel, assim. É muito interessante. Olha lá. A gente aproveitou a arquitetura do prédio aí, que tinha esse arco em cima, né? Pra poder fazer a cabeça do personagem. Essa coisa da pichação é uma coisa que eu queria até perguntar por curiosidade, porque eu vi que a gente tinha, eu ouvi dizendo, não sei se isso tem fundamento ou não, que em São Paulo foi um dos lugares onde apareceu a coisa da pichação. É, ou ela tava explodindo em vários lugares, eu não sei. É, acho que isso sempre existiu no mundo inteiro, na real. É, né? O fato de você pegar uma lata de spray pra rua, ou escrever uma frase contra o governo, ou simplesmente colocar seu nome na cidade inteira... E essa coisa de usar aquelas letras... Mas o nome pichação vem de São Paulo, né? Vem, vem... É daqui, né? É, né? De usar essas letras meio góticas, meio... É uma característica de São Paulo, isso. Saiu dos discos de heavy metal daqui, usava aquelas coisas celtas, aquelas letras celtas, né? O interessante é que São Paulo, assim, mais se a gente voltar algumas décadas, nos anos 80, por exemplo, foi um período muito criativo na nossa vida. E acho que isso, assim, fez com que não só, por exemplo, um movimento, a cultura hip hop, ou punk rock, ou skate, várias culturas se desenvolvessem juntas e não juntas, né? Então a gente cresceu numa época que a gente curtia muito a rua... Descoberta, é. Totalmente descoberta. Vivia muito na rua, com a cultura hip hop, e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Você não sabe fazer uma aula de guitarra pra tocar guitarra, não. Não, vou tocar guitarra. É, vou arrumar uma guitarra. Ouvia e tentava fazer, é isso, assim. É muito o que a gente viveu também. Se eu ia no cinema via Beat Street, o cara dançando break, você tinha que gravar tudo na mente, porque você chegava na rua e falava, vamos treinar. É, como que o cara fez aquela entrada lá? Se vira, vamos treinar e nós vamos fazer, sabe? E aí fazia de uma forma diferente dos caras. Porque aqui é muito do brasileiro também, né? De criar uma maneira única e diferente de fazer as coisas. Recriar, né? Isso que a gente fez com o nosso trabalho, na verdade. Porque no começo tinha essa coisa de copiar o que eles faziam nos metrôs de New York, assim, em Nova York. A gente olhava, bom, porque a gente quer fazer igual. Mas depois a gente chegou num processo, assim, de... Naturalmente, na nossa vida, que a gente teve que se fechar e se autoanalisar, assim, sabe? De uma autobusca espiritual, meio... Que pra gente é espiritual, assim. Isso que é bacana. É, eu acho que isso transcende um pouco de rótulo, porque às vezes as pessoas falam gêmeos, grafite, ou então... Pra gente, o lance de pintar, independente de ser numa parede, ou numa galeria de arte, ou num museu, ou numa ilustração... É isso, a tua expressão, né? Ou uma animação... É algo vital pra você. É, é... É um negócio que é a tua vida, né? É uma coisa que a gente precisa colocar pra fora, a gente precisa falar, precisa mostrar isso. Agora, voltando naquele princípio, só pra gente entender esse comecinho. Vocês estavam ali no Lago São Bento, como é que é essa história? A gente cresceu no bairro do Cambuci. Então, assim, a gente devia ter, sei lá, nove, dez anos. E tinha muitas coisas de brincar na rua, carrinho de rolemã, jogar pião, pipa... E aí, tinha uns meninos que já dançavam break nessa época na rua. E aí, a gente tava naquela de Michael Jackson, tudo. Sabia dançar Michael Jackson, tava naquele auge. E um amigo nosso falou, meu, vem ver o que esses caras tão fazendo. Tipo, eles tão sendo break, né? É, o que que é isso? Não, é diferente. Não é Michael Jackson, agora é isso. Uau. E aí, a gente entrou nessa. Tipo, a primeira vez que a gente viu os caras rodando, falou, meu, isso é... Mas é aí que vocês dançavam, né? A gente começou a dançar break. Começou a dançar no bairro. Aí, essa galera do bairro ia pra São Bento, no metrô São Bento. Ah. Isso em 84, 85, assim. Então, a gente começou a seguir eles. Onde se encontravam várias turmas, né? É, a gente mesmo. De vários lugares da cidade. Então, na verdade, assim, a gente tinha um Cambuci como berço. O nosso, pra gente, era o nosso berço da cultura hip hop. Porque era muito forte, assim. Todo sábado e todo dia de semana, à noite, o povo se encontrava ali pra ficar dançando. Então, pra gente, a gente acreditava que só tinha hip hop ali. Só... Sim. E aí, tinha uns caras mais velhos que descobriram a São Bento. E aí, falou, ó, tem um lugar ali lá no centro, no metrô. Nossa, as imagens antigas. Ó, que legal. Esse foi o festival, o Nelson. É. E foi um lugar que várias... A gente chamava de gangue naquela época, né? Hoje em dia é crew, é. É. Mas onde várias turmas de b-boys se encontravam. Na São Zulu, Backspin, Street Waters, Crazy Crew... Aí, foi ali que todo mundo falou, meu, a gente não tá sozinho, né? Tipo, que legal. A gente sabe que existe essa cultura, que é forte, tá estourada. Todo mundo inteiro, todo o povo tá dançando. E que tem gente na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul dançando, fazendo a mesma coisa que a gente faz. Então, vamos trocar informação. Pô, como que você aprendeu? Onde você arruma esse tênis aí? Porque, meu, eu quero um Puma desse, eu quero uma Nike desse e não consigo. E ficava nessa de trocar informação. Eu aprendi uma coisa nova, cara, e o cara ia lá e fazia. O Humberto, o Humberto, o DJ1, ele que apelidou a gente de Gêmeos. Ah, é? O DJ1? É. Esse aqui é o João Breik, o primeiro cara, esse cara que fundou São Bento. Foi o que descobriu São Bento e falou, vamos usar esse espaço aqui pra dançar. E foi isso, tipo, meu... Acho que foi uma época mágica, assim. É, muito mágica. É, porque o acesso à informação era uma coisa, né? Tanto que você descortinar uma coisa que acontecia no outro bairro e se encontrar com gente... E não tinha como gravar e voltar. Você assistia o filme no cinema, você tinha que ficar sentado lá pra assistir 15 vezes o filme. É. Né? No centro. Você assistia, porque eu quero ver como o cara faz aquilo. E aí a gente viu os grafites também. E a gente já desenhava desde pequenininho, né? Então aí que pintou o grafite, dentro da cultura hip-hop. É, porque aí você viu que os caras faziam grafite no metrô, nos trens e... Porque desenho pra gente sempre foi muito forte, desde pequenininho. Desde os quatro anos, desenho pra gente foi... A gente deixava de brincar com qualquer carrinho pra gente ficar desenhando, assim. É. E a maneira que a gente tinha de brincar era desenhar nós dois juntos. Agora a gente vê vocês partindo pros Estados Unidos mais uma vez, né? Depois dessa última que a gente acabou de mostrar. A gente mostrou também em Lisboa, né? E aí como é que foi essa... Como é que isso se abriu, assim? Vocês começaram a receber convites. Nossa, a foto é antiga, hein? Nossa, boa. Dá pra voltar, não? Ah, tá vendo? Aqui dá pra voltar. Tem que assistir de novo, né? Isso aí na 24 de maio, quando o Nelson começou a dançar. Na 24 de maio, funkcia. Vocês estavam lá. Eu acho que foi mágica, né? Essas coisas foram acontecendo muito natural, assim. De viajar, expor, fora. A gente nunca teve essa pretensão de desenhar pra poder... Um convite vai chamando o outro, né? Não, na verdade, assim, a gente sempre desenhou, desde pequeno, assim. É. Uma coisa que a gente tem de paixão de desenhar, de criar história, de... Sempre teve isso. Aí a gente acabou conhecendo a cultura hip-hop e se envolveu pra caramba, assim. Era meio fanático mesmo de dançar. Só pensava em dançar e dentro dessa cultura existia grafite. Né? Rap, DJ, grafite e b-boy. Aí vocês se encontraram com o que a gente faz. Pô, além de dançar, a gente gosta de desenhar. Existe grafite nessa cultura. A gente começou a fazer grafite. A gente começou a deixar a dança um pouco de lado e focou em grafite, assim. Porque a gente se identificou total pelo fato de a gente desenhar, né? Uma coisa legal que tinha na época, que hoje não tem muito, mas que, por exemplo, na São Bento, o mesmo cara que cantava rap, fazia grafite, dançava break e era DJ. Pois é, né? Então era tipo um pouco de tudo. Poucas pessoas sabem, mas o Humberto, DJ 1, também fazia grafite. A gente já cantou rap. A gente já cantou rap. A gente também fazia. Sim. A gente cantou rap uma época. Então tinha muito essa coisa. E dançando, então eu queria ver vocês. Não, agora não dá mais não. Isso é legal. Tem que ter aqueles postos médicos. E o Taíde também, né? Taíde gênio. O Taíde é uma referência, né? O Taíde estava lá. O Taíde pegou tudo do começo também. É legal porque todo mundo agia em várias linguagens diferentes, né? Tudo fazia parte da mesma cultura, né? Mas você experimentava em diversas linguagens, né? Sim. Tinha essa liberdade. Tem essa. Existe essa liberdade. Sempre existe, né? Mas a gente não tinha preconceito, não tinha vergonha de fazer. E a música continuou forte fazendo parte do trabalho de vocês, de inspiração, né? Sempre fez. Sempre teve um link forte. Você estava me dizendo que lá no estúdio de vocês, no ateliê... É que nem a gente que você perguntou de fazer exposição fora. A gente nunca teve essa pretensão de, nessa época, a gente pensar em, pô... Até ir pra Nova York, que era o nosso sonho nessa época. Todo mundo queria ir pra Nova York, né? Porque sabia que lá tava bombando essa coisa. A gente nem nessa época tinha tanto isso de, ah, era um sonho muito distante ir pra Nova York. Mas ir pra ver a cultura hip hop. É. Não pra levar o nosso trabalho pra lá. Ainda mais pra participar, né? Interferir. Pra conhecer, pra ver. Fazer parte do processo. Ver o que acontecia lá. Mas quando a gente começou a intervir na cidade, fazer esses murais que a gente fazia... Mesmo nessa época, a gente não tinha essa ideia de, ah, de repente a gente vai fazer esse mural, a gente quer fazer uma exposição num museu, não. Foi tudo acontecendo muito natural, assim, na nossa vida. Tem o castelo também na Escócia, né? É, foi um trabalho também... Na verdade era pra ser temporário, era isso? A gente fez junto com o Nunca e com a Nina, esse trabalho. Era pra ser temporário. Era pra ser um ano ou dois anos só. Mas e aí... Mas aí deu assim... Ficou eterno. É, ficou eterno. Eles não tiveram coragem de tirar, não. Isso é genial, né? Porque... Rolou até um abaixo-assinado da galera local. Ele era até... Aqui tem a feitura, né? O making off. Vocês fazendo a... Chovia demais lá na Escócia. Demorou um mês, mais ou menos. Tem isso também, né? Era boa época. Não tem época do ano melhor pra grafitar lá. Chove todo dia, né? Mas é interessante de ver essa... Um trabalho bem contemporâneo com uma arquitetura de mais de 800 anos. E é verdade que o... E é uma família que ainda residiu no Castelo. Tinha um nobre lá. Mora lá. Quem que era? É o... Glasgow. O Lorde de Glasgow. O Lorde de Glasgow. Ele quis manter. E aí conseguiu manter com... Foi o comitê histórico pra poder analisar e ver. E eles ficaram encantados. Falaram, não. Vamos deixar. É uma coisa especial. Diferente, né? Pois é. Não existe no mundo inteiro. Foi a primeira vez que... Que um projeto nesse porte, assim, aconteceu. Isso é uma coisa que a gente... Assim, é um lance que... Que faz a gente viajar muito também. A ousadia que existe na Europa, nos Estados Unidos. É verdade. Eles não tem muito preconceito. Não tem vergonha. Eles são ousados. Eles querem fazer as coisas acontecerem. Pois é. É. Aqui a gente sente, às vezes, um pouco de... Se eles encontram em vocês... Justamente... Essa mesma vontade. Alguém que... Mas aqui a gente se sente um pouco assim... Que faça acontecer. Falta um pouco disso aqui. Porque eu tenho conteúdo pra botar. Eu posso pegar esse cubo gigantesco e transformar numa figura... Isso. Uma coisa maravilhosa. A cidade ganha um... Um presentão, assim. É. É. E aqui, por exemplo. Aqui. Com certeza esse lugar virou um lugar de visitação. Total. Porque é diferenciado. Um ponto de referência. Tem todos os castelos lá. Mas é aquele que eu quero visitar. É o único pintado é esse. É. Muito bom. E pro Brasil? Quando é que tem uma exposição? Eu acho que foi esse Laceae que ficou. Tem umas histórias. Esse castelo tem umas coisas mesmo. É um projeto muito espécie. Boas histórias. Boas histórias. Agora a gente fica um pouco mais aqui no Brasil. É. A gente vai viajar agora no meio do ano. Primeiro vocês vão pros Estados Unidos. O nosso foco maior agora é a exposição pro ano que vem. Em março. Ah. Na galeria Fortes Vilaça. É. É. Porque é uma exposição grande, enorme. A gente vai usar o galpão deles. Não é na galeria pequena. É um espaço maior. E a gente já começou desde o final do ano passado a produzir pra essa exposição do ano que vem. São todas obras inéditas, escultura, instalação. Então promete ser uma coisa bacana. É. Uma exposição grande. E grande, né? É grande, enorme. É março aqui em São Paulo? Março. Não tem a data certinha, mas... Março de 2014. Ele tá procurando ficar mais aqui agora devido a exposição de março, né? É, né? Então tem que ficar aqui pra produzir. Pra produzir. Isso é bom. Mas assim, sempre acontece muita coisa, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Isso é o mais legal da nossa vida. A gente nunca sabe o que vai acontecer. É. Isso é a coisa mais legal. É o mais legal da vida, isso. Da vida. Você descobrir, toda hora você tá descobrindo o que vai acontecer daqui dois segundos. Uma das coisas melhores que aconteceu foi a presença de vocês aqui. Até a gente não sabia que ia estar aqui, assim... Pô, a gente tá aqui, né? Isso é legal. Que bom. Sempre um prazer, né? Eu sabia uma semana atrás e... Que legal que a gente já conheceu o Paulo, que legal pra caramba. Eu que agradeço a presença de vocês. Mas a gente acredita muito nisso, sabia? Essas coisas que vão se cruzando e que vai rolar. Eu também. Não precisa se preocupar, que vai acontecer. É. Que a gente tava falando do Angeli. A gente adora o trabalho dele, a gente é super fã dele. É. Não teve o prazer de conhecer ele pessoalmente, mas vai rolar também. Vamos. Pois é. Nós vamos... Tudo na nossa vida é assim. Esse programa é isso aqui. É isso. Essa que é a graça da história. É. Por isso que a gente vai... Contar o Guilherme. O Guilherme. A gente vai ouvir agora o Guilherme tocar mais um pouco. Não. Foi muito legal conhecer ele. A presença de vocês. Demais. Foi legal. Prazerzão. Prazer é nosso. Até já. Ótimo. Obrigado pela presença.